De qualquer maneira nós vamos ganhar o jogo, tem que pensar o jogo. Isso organiza para defender. Confia que o companheiro pode dar. Confia, dá uma cobertura, ajuda. Ajuda, companheiro. O início é clave. Juntos, juntos, juntos. Juntos, sacamos a errar este canal. Todo mundo comprometido. Todo mundo ligado. O trabalho de vocês todos os dias. Bola! Grupo grande, caralho! Grande grupo! Não pode botar aí, gente! Bora! Bora! Bola! 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 Defensiva! Ela decide de jogo. Oportunidade mata! Sabe que os caras jogam na bola direto, então baixa logo para a segunda bola. É importante ali ganhar a segunda bola. Vai dar a confiança para a gente. Bora! Vamos! Os caras tem a liga, a liga e a cinta por atrás. Vamos ter paciência para rodar o jogo. Não parou um minuto. Paciência com a bola no pé. Fala, fala, dentro do campo. Como é o ritmo? Dá tudo. Entrega tudo. Tem companheiro que tem a liga de fora. Entrega tudo. Tem o companheiro falando. Vamos! Todo mundo ligado. Todo mundo preparado. Vamos unidos, caralho! Vamos unidos! Somos grupos, hein! Como grupos! Como grupos, caralho! Mas o primeiro que temos que sair é correr, a disputar, mas por sobre todas as coisas, a jogar! Que é o deporte nosso! A jogar! Um time valiente para jogar! Vou repetir sempre o mesmo. Valiente para jogar! Inteligente para manejar o tempo! Estamos em casa! Con nuestra torcida! Vamos a fazer grande jogo! Vamos! 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Estamos chegando! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Horrada no calo. Vamos! Vamos, vamos! 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 Gente, primeiro que nada, nós precisamos contagiar, caralho. Contagiámonos primeiro. Contagiámonos que está fora. Contagiámonos a torcida. A felicidade está na nossa mão. Não dependemos de ninguém, caralho. Vamos sair de lá. Alar, hein! Uma batalha! Vamos matar eles, caralho!